Você vai experimentar algo novo com um homem, um homem que estará ao seu lado, um homem que fará parte da tua vida e do teu coração. E eu vejo vocês experimentando amorosamente algo diferente. E isso vai te despertar um amor muito grande. Isso vai despertar em você um desejo de ficar ao lado dele por muitos e muitos anos. E sabe por que eu falo isso? Porque o Senhor me disse que tem uma mulher que acabou de entrar nessa tua arrepiada. Que acabou de entrar nessa revelação que ainda esse ano você disse, eu não quero mais saber de ninguém. Você chegou aqui hoje amargurada, amorosamente, sentimentalmente amarga. Só que escuta que eu só vou falar uma vez. O próprio Jesus diz, não depero nós os porcos. Eu não vou ficar insistindo pela tua atenção, não, porque isso daqui é de valia pro teu coração. Se você não quer receber, outra mulher vai receber no teu lugar. Você vai experimentar algo novo. Eu vou te contar tudo aqui agora. Tô todinho arrepiado. Oh glória, tô sentindo a unção do grande Al-Shaddai aqui. Então antes de qualquer coisa, já coloca seu nome nos comentários. Pra o final desse vídeo eu estar abençoando o teu coração. A tua vida sentimental. Clica no coração pra fortalecer o profeta. Uma estrelinha pra manter nossa página ativa, engajada. Você vai experimentar ser amada. Ser respeitada. Ser priorizada. Prioridade pra alguém. Você vem de turbulências do passado. Viveu traumas, relacionamentos abusivos e tóxicos. E por muito pouco, por muito pouco mesmo, o seu coração não se fechou para amar. O seu coração não se fechou para acreditar. Mas eu vejo chegando alguém na tua vida que será um homem de Deus. Eu vejo chegando alguém na tua vida que te amará de verdade. Que te mostrará como um relacionamento sadio com Deus. Um relacionamento honesto perante o trono do Senhor será bom pra você. Você vai ser amada e vai amar. Você vai ser respeitada e vai respeitar. Você vai ser desejada e vai desejar. Você vai ser compreendida e vai compreender. E acima de tudo, esse relacionamento estará debaixo da poderosa mão do Senhor. Porque a palavra do Senhor diz em 1 Pedro, lançando toda a ansiedade sobre Ele. Ele vai cuidar de vocês. E até o que era pra dar errado. Até o que era pra ser motivo de tropeço. Motivo de vergonha. Deus reverterá a maldição e bênção. Em nome do Senhor. Será glorificado. Toma posse. Deus reverterá a maldição. Vamos lá. Obrigado.